Fala, meus amores do canal. Bom, galera, no vídeo de hoje eu vou estar comentando com vocês a parte 6, né, de Dandar e Quinzinho. Super rápido, espero que vocês me valorizem, né? Deixando o like e se inscrevendo no canal e compartilhando com os amigos. É uma vez aqui, breve e bem rápido, né? E estarem comentando no meio da história, né? Algo que coisa da história. Beleza? E bora pro vídeo. Acorde! Acorde! Perdemos a hora! Perdemos a hora! Já que perdeu a hora, então volta a dormir. Eu tenho a reunião agora, eu já tô atrasada. Você não tem nada pra fazer, não, miséria? Ah, me debose, eu sou o chefe. Mas eu não sou o chefe, eu preciso trabalhar. Bora ver aquele apartamento lá na Barão da Torre. Barão da Torre é longe da praia. Você já reparou que todo apartamento que eu gosto, você arruma um problema? É mesmo, seu quizinho, todo apartamento que a Dandara arruma, você arruma o protesto, né? Você só quer viver na saia de sua mãe, vai morar com a sua mulher, seu mimado. Dandara, não se compra apartamento assim. É com calma, não é qualquer um na esquina que você vai lá e compra. Que hora é essa? Ai, eu tenho cinco minutos pra tomar banho. Então bota mais 30 minutos aí que eu tô entrando no banho contigo. Se saia! Eu vou tomar banho também. Só isso aí, senhor. Vem, vem. Joca, você vetou minha participação no show de Ladona. Como você teve coragem de me prejudicar desse jeito, Joca? Mulher, tu não conhece o quizinho não, a coragem dele de sempre, né? A safadeza, a malandragem dele de sempre, né? Que esse é o quizinho, o rei, tá aqui assim, ó, viu? Precisa ficar o quê? Sabotando minha carreira! Então você quer ter uma carreira internacional? Quer ficar viajando pro exterior toda hora sozinha? Você é minha mulher, não precisa mais trabalhar como cantora! Eu não sou a sua propriedade! Chega! Quer saber? Você não passa de um playboyzinho mimado pela mamãe, é isso que você é? E digo mais, seu quizinho, digo de novo, né? Você é um playboy mimado mesmo, viu? Meu Deus do céu! Vera, cancele meus compromissos de hoje, tá bom? Vera! A Dandara ainda tá aí? Quizinho, a Dandara foi pra casa! Obrigado, Vera! Marido que não sabe da esposa! Olha, tomara que essa garota não perca o quizinho como a songa-monga da Larissa fez! Vera, cancele tudo, por favor! Tudo pra casa! Eu te falei! Tem coisa errada aí! Tu te sai daí, Vanessa Laga de xixereta e fofoqueira, meu Deus do céu! Ah, meu Deus! Se você veio mais cedo pra continuar o bate-boca, esqueça, viu? Dandara, eu vim pedir desculpa! Você tava certa, você tem razão! Foi que eu também não pensava que ia casar um garoto do seu tipo! Desculpe se eu não sou a mulher dos seus sonhos! Você não é! Você é a mulher que eu amo! Eita, gente, que vai entender o quizinho, né? Esse quizinho aí, ele é estranho, viu? Tem vezes que ele briga com a Dandara, tem vezes que ele pega e fala, eu te amo e tal, aí vai dar carinha e pronto, né? Esse quizinho... Eu vou aprender, você vai ver, não existe de mim, não! Caramba, Dandara, atende, cara! O celular é pra isso! Alô! Oi, Joca! Dandara, meu amor, você está lembrando do jantarzinho de hoje à noite? Amor, é que... Um ensaio, ele... Ele deu uma atrasadinha... Meu Deus do céu, que essa Dandara também não ajuda, não, né? Ela planeja a coisa com o quizinho, ela pega e vai pra outro lugar, né? Dandara, é muito importante esse jantar! A gente confirmou presença, eu confirmei no nosso nome presença! Eu não estou entendendo qual é o drama, Joaquim! Dandara pegou super mal o escândalo com o Candé! É sério, meu amor! O executivo da PopTV é você! E você está indo! Joca, eu não vou sair de meu ensaio por causa de um jantar onde eu só faço figuração de luxo! Joca! Ai! Será que ele levou o celular? Como é que mexe nessa miséria que patifaria? Eita, Dandara, aqui o teu Joca deve estar aí na farra, viu? Chateado contigo, duvido nada! A ligação não completa! Você está chegando só agora, Joaquim! O que aconteceu? Que eu estou te ligando! Ué, acabou a bateria do celular! Aí o Mirandinha, ele fez questão de dar um olhar! E eu não tive como negar, eu fui junto! Bora, dá licença que eu estou morto! Estou morto! Eita, mas que esse quizinho é muito atrevido e muito ousado, né? Chega a dar a farra e a farra diz isso na frente da Dandara, Dandara só olhando! Joaquim! Acorde! Acorde, deixe de bango mole! Eu sei que você deve estar morto da noitada de ontem, mas é melhor atender, que a sua mãe ela está bem nervosa, viu? Oi, mãe! Nossa, como você está linda, Dandara! Onde você entrou no quarto e nem falou nada, deitou e dormiu! E tu queria o que, homem? Oxe, tu chegou da farra, também chegou, deitou e todo folgado, dormiu! É! Estava exausta! Ah, eu também tive um dia pesado, homem! Mas e você? O que você fez ontem, no seu dia? Nada demais! Ô, Dandara, você vai ficar assim, me dando um gelo? Que eu já falei, me desculpa, eu mandei mal! O mimado de mamãe fazendo pirraça porque a mulherzinha dele não fez o que ele queria! Eu estava trabalhando! Tá bom, Dandara, tá bom, tá bom, desculpa! Pô, Dandara, eu não estou acostumado com uma garota que nem você! Ah, quizinho, para, pelo amor de Deus, né? Quizinho, toda hora tu quer arrumar essa desculpa, quizinho! Para, que tá feio, né? Você me conheceu exatamente assim como eu sou! Tá bom, você tem razão! O que você acha da gente passar um tempinho mais junto, hein? Se a gente fizesse uma viagem, a gente tá merecendo e precisando um tempinho mais junto! É que eu não sei se eu consigo! Ah, tá! Eu posso tentar desmarcar o ensaio de sábado! Imagina só! Hum, nós dois juntinhos, hein? O Candé realmente... Como é que vocês dizem hoje em dia um pit boy? Mas ele entrou assim do nada te agredindo, Jô! É, eu fiquei até com... Peraí, eu fiquei até com dó dele! Você não teve culpa de nada! É, mas é que se não fosse aquela declaração também... Ô, quizinho, meu filho, você é um empresário, pelo amor de Deus! Mas espia só, gente, que essa Mercedes fica falando só porque ele é um empresário também, aí ele pode pisar os outros, é? Ah, agora bem aí, viu? Vai ser ótimo, gente, pra Angra amanhã, viu? Eu não tô precisando descansar, fica um tempo longe de tudo isso! Não vejo a hora também! Então os pombinhos vão viajar pra Angra? Tão precisando, né, mãe? Alô, alô, Fernando! Fernando, o sinal tá ruim, né? Não, porque eu tô no celular, peraí, peraí! Fernando, escuta, eu vou ligar do fixo, tá? Isso aqui não vai funcionar, não, velho! Alô, Fernando, amanhã eu tô chegando aí, tá? Eu e a Dandara, a gente vai chegar à noite. Valeu, valeu! Você acha que esse é o melhor momento pra sair numa segunda lua de mel? Ah, gente, com essa Mercedes aí, sei lá, viu? Meu Deus do céu! Fala cada coisa com segunda lua de mel, se ele não teve nem a primeira ainda. A primeira lua de mel que a gente tem, a gente tá trabalhando desde então, a gente não tem tempo pra nada, e a Dandara? Poxa, mãe, eu tô estressadão, precisando sair do rio, entendeu? Eu e a Dandara, a gente tá brigando direto, vai ser bom, hein, pra Angra? Filho, eu acho ótimo que vocês fiquem um tempo sozinhos, sabe? Saem da rotina. Meu filho, aproveita lá em Angra, tá? Vai ser bom você dar um tempinho, tá bem? Sei. Aproveita, filhão, aproveita. Ai, meu Deus, gente, não dá, não dá. Olha a cara da Mercedes, gente, a cara de quem vai aprontar algo, viu? Dandara? Oi, minha linda. É ligação do Notícias Cariocas. Ai, obrigada, Martinha. Alô? Como é? Nossa, claro que eu topo, mas amanhã? Será que não tem como marcar na semana que vem? Tudo bem, eu vou tentar adiar a viagem. Combinado. Ai, e agora essa, meu Deus? Ai, gente, eu não duvido nada, viu? Que isso é coisa da Mercedes já aprontando, viu? Pra cima aí, viu? Ai, meu amor, desculpa o atraso. Vamos? Você não fez as balas ainda? O que aconteceu? Joca, a gente tem que conversar. Garota Verão do Notícias Cariocas. Não é o máximo, Joca. Todo ano o jornal escolhe uma garota. Você acha mesmo que eu ia liberar namorada minha pra tirar fotinho de biquíni? E vem cá, que papo é esse de liberar? Joca, a sua família é dona da revista Sexy Cat, que hipocrisia é essa? Uhum, agora eu já sei. Foi a Mercedes. Essa Mercedes não pede uma, viu? Minha mulher, não. Por que mesmo você quer fazer essa parada? É por cachê, é por dinheiro? Eu pago o dobro. Eu vou fingir que eu nem ouviu o que você falou. E eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu gostei do convite. Minha mãe talvez tenha razão. A gente é muito diferente mesmo. Talvez a gente seja diferente mesmo. Joca, eu entendo que você tá chateado. Mas a viagem, ela pode ficar pra semana que vem as fotos, não? Beleza. Já que nesse casamento, cada um faz o que quer, não é? Hoje, eu preciso esparecer. Tá certo? Vou sair. Joca! Eita, gente, que esse 15 é muito mimado, né? Lá vai ele pra gandaria. Sendo que a gandaria também é meia besta, né? Porque ela nem vai se agarrar com homem, ele vai lá se agarrar com mulher. Não vou duvidar, olha o que é que... Mercedes, você me passa um suco, Mercedes. Antes que bebam tudo, que eu tô aqui, ó, com o negócio entalado aqui, ó. Porque depois de uma noite na parra, você já viu, né? Ô, pai, você... Me passa o iogurte, por favor. É, pra ajudar na digestão. Que desde ontem eu não consigo engolir. Ô, gente, pra que a gente vai passar o dia todo nesse passo a passo aqui? Vamos tomar café em paz. Eu tendo que sair pra trabalhar enquanto, aí, teu filho saindo pra parra. Desde quando eu vou fazer pose sensual e fotinho é trabalho? Ô, Xion, meu trabalho dela é a profissão dela, né? Tu respeite, viu? E agora? Eu não quero cacetinha, eu não quero suco, eu não quero nada. Eu vou a mim embora que eu tô atrasada. Xit, licença, né? Garota verão. Eu mereço. Eu mereço, pai. Mas eles estavam se dando tão bem. Ah, Quinzão, eu sempre soube que essa moça não era pro Quinzinha. É, né, dona Mercedes? Agora tu vem falar isso, né? Depois das merdas que tu faz, né? Pra atrapalhar o relacionamento deles. Cadê o Danado? Cadê o Danado? Você viu? Cadê? Que palhaçada é essa, não? Vai, vai, vai. O que é isso? O que é isso? Vambora, vai. Agora, bem aí, gente. Esse Quinzinho é muito doido mesmo, viu? Mas, rapaz, esse Quinzinho é muito atrevido. Que raiva, gente. O que é isso? Veste, veste aí. Veste. Vem pra casa agora. Vem pra casa. Joga. Você não tem o direito de fazer isso. Parou, parou. Vem sorte. O que foi, moça? Tá tudo bem? Não tá tudo bem, nada. Eu quero descer. Desceu, viu, rapaz? A moça não tá gostando nada disso. Foi lá no chão, aí. Muito obrigada, viu, seu guarda? Eu devia ter feito queixa de você. Era pra ter feito, mulher. Por que tu não fez? Esse bicho aí parecia uma original de cara, né? Você não pode voltar pra fazer as fotos da Dara. Pensa em mim. Eu vou voltar naquele estúdio, vou pedir desculpas pela sua grosseria e vou fazer minhas fotos. Ei, meu irmão, estamos tão duros que nem a lugarinha telefônica a gente consegue. Pra falar comigo, tem que ligar pra vizinha. Eu não vou sair sem uma lembrança. Vixe Maria, gente. Olha a Dandara descobrindo os podres do Quinzinho aí, tudo escondido. O que você faz isso? Depois de tudo que rolou entre a gente, como é que você tem coragem de pedir esse idiota em casamento? Vala-me Deus, o Quincy namorava com quantas mesmo? Olha aí a garota verão. Eu vim conversar sobre isso aqui. Bora ouvir? Agora? Como é que você faz isso? Depois de tudo que rolou entre a gente, como é que você tem coragem de pedir esse idiota em casamento? Você mexeu nas minhas coisas? Eu tava procurando uns casacos pra Marta e aí uma caixa caiu de seu guarda-roupa. Essa é a garota que morreu, né? Agora é vala-me Deus de novo, viu? Esse Quinzinho tá envolvido até com a morte dos outros, o que que é isso? Que João foi acusado de matar. Sim, mas já faz tanto tempo. Você guardou essas coisas? Por quê? Sei lá. Ficou claro pra mim que vocês tiveram um lance. O que isso importa agora? Você sabe alguma coisa do que aconteceu nessa noite? Fale, Joca. Você sabe o que aconteceu naquela noite? Eita, Dandara, que esse canalha deve saber, viu? Só que ele não vai falar não, viu? Porque ele é desse jeito. Como é que eu vou saber, Dandara? Nunca foi nada demais. Como assim nada demais? Você guardou a fita, as fotos dela, por todo esse tempo, Joca? É, eu não sei porque eu guardei. E bem ou mal, a gente tinha um lance. É, tinha um lance, foi isso. Você sabe que você pode se abrir comigo, né? Eu não tenho mais nada pra falar. Eita, que esse quiz é mentiroso, viu? Teve a ver com a morte da menina e mentiu pra Dandara. Então é isso, né, galera? Ficamos por aqui nessa parte. Parte 6 aí. Espero que vocês tenham gostado, né, galera? Já deixa o like pra mim. Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam. E comenta aí embaixo a hashtag assistir até o final, beleza? Pra mim tá sabendo quem assistiu até o final. E é isso, galera. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, beijos. Tchau, beijos. Tchau, beijos.